I really want to know my guess in a deeper level. E aqui eu tenho um sufixo que quem é meu aluno vai matar na hora. Esse ER aqui. Ele junto com o adjetivo ele significa alguma coisa. And I really want to know my guess on a deeper level. Eu realmente quero conhecer os meus convidados em um nível o quê? Esse deeper, esse ER é o comparativo para palavras com apenas uma sílaba. Então, olha que legal. Se o ER é o comparativo para palavras com apenas uma sílaba. Então, deep, vamos escrever aqui, significa profundo. Logo, hyper significa mais profundo. Isso, muito bem. Então, a tradução seria eu quero conhecer os meus convidados de uma maneira mais profunda. Beleza? Bem, vamos lá. Olha que legal agora que ele fala aqui. Put together. Put together. Então, the late show labs, os laboratórios do late show. Put together. Gente, put together, tá? É uma expressãozinha que a gente usa para o quê? Colocar as coisas junto. O que é colocar algo junto? Juntar, gente. Então, juntamos, olha lá. Uma série de quinze. Olha que legal. Uma série não é... Essa é uma outra coisa importante. A palavra série, para nós, no português, ela vai estar... Ela tem a sua forma no singular. No inglês, ela só está no plural. Você não consegue assistir uma série. You watch some TV series. É igual calça. Você não compra uma calça. A não ser que tenha uma perna só. Se, por favor, alguém tiver uma perna só, me desculpe. Então, quando eu falo series, ele fala, ó, uma série. Olha que legal que ele fala aqui, ó. So, what we did here, the late show labs put together a series. Uma série. Mas está no plural, porque é palavrinha no plural. A fifteen questions. After which, depois de quais, uma vez essas respostas tenham sido respondidas. Perguntadas e respondidas. The guest is known fully. Olha que legal. E aqui nós temos outro... Eu já falei para vocês. Galera, estudem sufixos e prefixos. Isso aqui te ajuda muito. Não só aumentar o vocabulário. Ó, temos aqui, ó, fully. Nós temos aqui um outro sufixo. O que significa esse sufixo? O li, no inglês, ele é o nosso sufixo mente. Geralmente, para advérbios de modo. O que significa um advérbio de modo? Um advérbio de modo é aquela palavrinha que vai explicar como que eu faço as coisas. Eu falo assim, ó, por exemplo, ó. Eu dirijo lentamente. Então, é I drive slowly. Então, full é cheio. Nesse caso dele, ó, o full já tem dois L's. Eu não preciso colocar. Eu ficaria três L's aqui. Full, a pessoa até engasga aqui. Então, fully seria o quê? Full é cheio de completo. Então, a gente vai falar completamente. Tá? Eu tenho a mea mentalidade.